Em Copacabana já começou o saque Você não está mais seguro em casa Logo de manhã cedo O seu café já foi roubado Nunca teve tanto ladrão em Copacabana Eles vêm por todos os lados Olha lá, o seu café da manhã indo embora Seu suco A banana Tudo indo embora Olha lá, o seu café já foi roubado Olha lá, o seu café já foi roubado Agora, o seu café já foi roubado